Hoje eu trago um tema importantíssimo para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Os alimentos que podem alimentar as células de câncer. Quero saber se você já se perguntou se alimentos como pipoca podem estar relacionados ao câncer? Ou se de alguma forma todos nós temos um tumor maligno que está, vamos dizer, adormecido dentro de nós? E mais importante, quero saber se você sabe quais os alimentos que a gente deve evitar para reduzir o risco de desenvolver doenças tão complexas e desafiadoras como o câncer? O câncer é a segunda principal causa de morte do mundo, superando até mesmo os acidentes de trânsito. Mas o que realmente alimenta um tumor cancerígeno? Então hoje a gente vai explorar os sete piores alimentos que podem favorecer o crescimento das células cancerígenas e aumentar o risco de diferentes tipos de câncer. Incluindo tumores cerebrais, tumores pulmonares, intestinais, de próstata, mama, ovários. E para compreender melhor, a gente vai mergulhar um pouco na biologia do câncer. Então imagine que cada órgão do nosso corpo, desde o fígado, o tireoide, ele é formado por milhões de células. E essas células, elas trabalham juntas, de maneira muito ordenada, muito orquestrada, como se fosse uma orquestra em sintonia. E o câncer, tumor maligno, ocorre quando uma dessas células, ela sofre uma mutação. Então ela vai começar a se multiplicar de uma forma totalmente descontrolada e sem propósito. Não formando um novo órgão, não reconstituindo as células velhas que vão morrendo. Mas sim, elas vão ocupando espaço e destruindo o tecido original. Além de roubar os nutrientes que iam para o órgão sadio. Mas será que todos nós estamos em risco? Será que todo mundo vai desenvolver câncer? Será que existem fatores que aumentam a probabilidade de desenvolver câncer? Como predisposição genética, idade, estilo de vida? Vou te falar nesse vídeo. Embora a genética, hoje em dia está comprovado que ela desempenha 5 a 6% do desenvolvimento de câncer. Mudanças no estilo de vida, especialmente na alimentação, podem fazer uma grande diferença para a gente nunca ter essa doença. Você já parou para pensar que o que a gente coloca no prato todos os dias pode ser um escudo protetor ou um risco silencioso para a nossa saúde? Será que aquela comida rápida e prática que a gente consome sem pensar pode estar alimentando células cancerígenas sem que a gente perceba? E o mais intrigante ainda, existem alimentos comuns que a gente come todo dia que poderiam estar secretamente aumentando o risco de desenvolver câncer. Você sabia disso? Nesse vídeo eu vou desvendar contigo os mistérios por trás dos alimentos e a influência deles no desenvolvimento do câncer. Eu vou revelar quais são esses alimentos perigosos, são 7 alimentos muito perigosos e por que eles são tão prejudiciais assim. Mas não se preocupe, eu também vou trazer alternativas saudáveis e deliciosas para a gente substituir esses alimentos. Você sabia que algumas escolhas alimentares podem não só aumentar o risco de câncer, mas também acelerar o crescimento de tumores que já existem? E que mudanças muito simples na dieta diária podem significar grandes diferenças na tua saúde a longo prazo? Então se prepara para descobrir como essas pequenas mudanças vão ter um impacto poderoso na prevenção de câncer. E a gente vai desmistificar mitos, entender a ciência por trás desses alimentos e aprender como fazer escolhas mais inteligentes e saudáveis. Então te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, pegue o teu chá, teu café, teu chimarrão e vem comigo nessa jornada de conhecimento e saúde. Tá pronto para transformar a tua alimentação e a partir de hoje você vai fornecer para o teu corpo tudo que o teu corpo precisa para lutar contra essa doença. E antes de começar o vídeo, vou ficar muito feliz se você me der a honra de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar, para que juntos a gente possa formar a maior comunidade do mundo de pessoas com saúde fantástica, indo mais a natureza e menos a farmácia. E já me conta de onde você está me assistindo, é daqui de Itajaí, Santa Catarina, é meu vizinho de cidade, meu vizinho de estado, é lá do meu estado natal, Rio Grande do Sul, de que parte do mundo você me assiste. Coloca aqui nos comentários que com certeza depois eu vou lá te dar um olá. Então, sabe aquela história de que a gente é o que a gente come? Pois é, ela tem um fundo de verdade, especialmente quando a gente fala de câncer. Os especialistas dizem que mudando o que a gente coloca no nosso prato, a gente pode evitar mais de 80% dos tumores malignos. Isso não é incrível? E vou te contar mais, mesmo que na tua família tenha casos de câncer, não significa que você vai ter essa doença. É como se os nossos genes, eles fossem uma arma carregada, mas são os nossos hábitos diários e as nossas escolhas alimentares que decidem se essa arma vai disparar ou não. Então, quando a gente escolhe alimentos ricos em antioxidantes, alimentos anti-inflamatórios, pode ser o nosso truque para manter esses genes lá adormecidos, que nunca vão disparar. Agora a gente vai para o que interessa, os alimentos que podem aumentar o risco de câncer. E o primeiro na lista vai te surpreender, são os alimentos defumados. Quem gosta de bacon, aquele bacon crocante que a gente adora, com ovos, aquela linguicinha na churrasqueira no final de semana, já comenta aqui embaixo, você não faz churrasco sem ter aquela linguicinha na churrasqueira? Você ama bacon? Então, eles podem ser um grande problema a longo prazo. Porque durante o processo de defumação, substâncias tóxicas vão se formando e grudando no alimento. Então, quando a gente come, essas substâncias vão direto para o DNA e vão causar mutações no DNA. É como se, sem querer, a gente estivesse dando uma espécie de combustível para as células do câncer. E não para por aí. Esses alimentos também têm substâncias que não são nada amigas à nossa saúde, como acrilamidas, nitratos, nitritos. E esses compostos, eles estão intimamente ligados ao desenvolvimento de vários tipos de câncer. Principalmente o câncer de intestino. Então, na próxima vez que você pensar em preparar aquele churrasquinho, que tal optar por opções mais saudáveis? Troca a linguiçinha por um tomate recheado com queijo e ovos, uma berinjela gratinada com queijo e ovos, sem bacon. Você vai adorar. Então, já está curioso para saber quais são os outros alimentos da lista e como fazer escolhas mais saudáveis? Fica comigo até o final e a gente vai descobrir juntos como cuidar melhor da tua saúde através da alimentação. E hoje você vai conseguir fazer escolhas mais saudáveis com essas dicas que eu vou te dar. E sabe o que eu descobri? Que se assemelha muito ao sabor do bacon. Não sei se você conhece a páprica defumada. Experimenta colocar no feijão. Como eu falei, colocar no teu tomate recheado na churrasqueira. O sabor é muito semelhante ao bacon. E não faz mal, não vai dar o gatilho para que as nossas células se transformem em células cancerígenas. Já comenta aqui embaixo se você conhece páprica defumada, já ouviu falar ou se usa na tua alimentação e de que maneira você usa. E agora o próximo é um vilão que muita gente nem imagina. As gorduras hidrogenadas ou trans. Sabe aquela margarina que a gente passa no pãozinho? Ai, eu amava pão com margarina. E aqueles biscoitos que desmancham na boca. Ou bolos industrializados que são uma delícia. Pois é. Eles contêm gorduras trans e saturadas. Que são criadas através de um processo que é chamado hidrogenação. E esse processo transforma os óleos líquidos em gorduras sólidas. E não é nada bom para a nossa saúde. E não para por aí, tá? Tem mais um item que a gente adora, mas que a gente precisa ficar de olho. A pipoca de micro-ondas. Quem não ama uma pipoquinha de noite assistindo a um filme, assistindo Netflix. Mas tem cuidado. Especialmente aquelas que são feitas no micro-ondas. Elas contêm substâncias químicas que estão na embalagem. E são liberadas quando a gente coloca a pipoca no micro-ondas. E quando a gente come, essas substâncias da embalagem vão para a pipoca. E aí elas vão aumentar o risco de desenvolvimento de vários tipos de câncer. Principalmente de fígado e de pâncreas. E mais um detalhe. Quando a pipoca é frita ou muito torrada. Ela vai criar aquela acrilamida que eu falei que tem no bacon. Especialmente se ela ficar com aquela crostinha preta queimada. E isso vale para qualquer tipo de pipoca, tá? Não só de micro-ondas. Então a dica é na hora de fazer pipoca em casa, não deixe queimar a pipoca. Não coma as pipocas queimadas ou torradas demais. Assim você vai estar evitando essas substâncias indesejadas. Lembre sempre de dar uma olhadinha no rótulo dos produtos que você compra. Então se tiver gorduras hidrogenadas ou trans, é melhor você ficar longe, tá? E essas gorduras aumentam muito o risco de desenvolver câncer de estômago e intestino. Então que tal a gente começar a fazer escolhas saudáveis? Pequenas mudanças vão fazer grande diferença na nossa saúde e no nosso bem-estar. Em terceiro lugar da nossa lista a gente tem os alimentos queimados. Sabe quando a gente deixa o pão bem torradinho na torradeira? Ou aquela batata frita que fica torradinha um tempo a mais no óleo quente? Já me conta aqui embaixo, você adora um pãozinho torrado na chapa com aquela casquinha escura? Pois é, esses alimentos queimados produzem as acrilamidas, que eu falei antes, que são substâncias que não são nada amigas da nossa saúde. E elas também são encontradas na fumaça do cigarro e podem aumentar o risco de desenvolvimento de vários tipos de câncer. Então, que tal ficar de olho para não deixar mais os alimentos ficarem queimados ou com aquela crostinha tostada? Cozinhe em fogo baixo ou opte por cozidos ou no vapor, é uma ótima ideia. E agora a gente vai falar do alimento número 4, as carnes vermelhas. Sabe aquele churrasco no final de semana, um bife suculento durante a semana? É delicioso, eu adoro carne como uma boa gaúcha, eu amo carne, amo churrasco. O problema está no excesso. Estudos mostram que comer mais de 300 gramas de carne vermelha por semana, ou seja, mais de 3 bifes grandes pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer. E quando a gente cozinha essas carnes em alta temperatura, formando aquela crostinha preta, assando ela, grelhando, o risco aumenta ainda mais. E o alerta também é para as carnes processadas, como salsichas, embutidos. Esse sim, a gente deveria afastar da nossa dieta. Por último e mais super importante, a gente tem produtos ultraprocessados. Sabe aquela comida pronta que a gente compra para economizar tempo? Sopas instantâneas, molho pronto para facilitar a nossa vida, pizza congelada, lasanha congelada, hambúrguer congelado pronto. Eles estão cheios de produtos que o nosso corpo odeia, como conservantes, excesso de sal, açúcar, gorduras ruins. Vários estudos mostram que esses alimentos vão estar relacionados a vários tipos de câncer. Então, que tal tentar cozinhar mais a tua comida e escolher alimentos mais naturais? Que tal desembalar menos e descascar mais e mais a natureza? Lembrando sempre, o segredo, ele está no equilíbrio. Aqui não é um vídeo para demonizar todos os alimentos. A gente não precisa cortar tudo de uma vez, mas fazer escolhas mais conscientes vai fazer uma grande diferença para a nossa saúde. Escolha uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para comer os alimentos que você gosta e ultraprocessados. Agora você tem que cuidar também com as carnes curadas e produtos salgados. Então a gente está falando do presunto, como eu já falei antes, do bacon, do salame, aqueles enlatados que a gente guarda para qualquer emergência, quando a gente está com preguiça de cozinhar, chegou em casa, bateu aquela fome, eu confesso que eu já comi muito esses produtos. Eu adorava, mas até descobri que eles podem ser um risco para a minha saúde. Esses alimentos super salgados que a gente encontra facilmente nos mercados e que facilitam a nossa vida, estão cheios de nitritos e nitratos. E essas substâncias, elas são usadas para preservar o alimento, melhorar a cor deles e melhorar o sabor. E o problema é que esses compostos são tóxicos para a nossa saúde. E já está comprovado que eles aumentam o risco de desenvolvimento de câncer, principalmente no intestino. E eu vou te dar uma dica, quanto mais colorido tiver esse alimento, sabe aquela salsicha que está bem vermelha, com aquela cor muito intensa, é um sinal de alerta. Que tal tentar reduzir o consumo desses produtos? Eu sei que é difícil mudar esses hábitos, especialmente se você, assim como eu, cresceu comendo esses alimentos. Fazendo essas pequenas mudanças pode não só reduzir o risco de câncer, mas também vai melhorar a tua saúde em geral. E o melhor de tudo, eu te garanto, você vai descobrir novos sabores e até talvez novos pratos favoritos. Lembrando sempre, o segredo está no equilíbrio e na escolha consciente dos alimentos. Pequenas mudanças vão fazer grande diferença na tua vida. E o próximo alimento é o açúcar. O açúcar é chamado de doce perigo. Sabe aquele docinho, aquela sobremesa, que todo mundo gosta depois do almoço? Aquele pudim depois do almoço? Ou o refrigerante geladinho, que parece inofensivo? Ou o pacote de bolacha recheada no meio da tarde, que você acha que está matando a fome? Pois é. Alimentos ricos em açúcar refinado, como doces, refrigerantes, os sucos de caixinha, que tem muito açúcar, vão ser um problema muito maior do que a gente imagina. O açúcar, ele é o start para a gente desenvolver a inflamação crônica no nosso corpo. E aí vai começar a resistência à insulina, além de vários outros problemas metabólicos e hormonais. E sabe o que isso significa? Basicamente, a gente está criando um ambiente perfeito nos nossos órgãos internos para o crescimento de células malignas, especialmente tumores de ovário, de mama, de útero e de intestino. Então, quando a gente consome muito açúcar no nosso pâncreas, ele tem que trabalhar desesperadamente, muito mais do que o normal, para produzir insulina. E essa resistência à insulina que se forma vai estar ligada ao crescimento descontrolado de tumores. Vou te explicar o porquê. Porque a insulina, quando ela está em níveis elevados, ela vai estimular a multiplicação de células cancerígenas. Mas calma, não entre em desespero. Em vez de consumir açúcar refinado, opte por alimentos com açúcar natural. A gente está falando de frutas, vegetais, grãos integrais. Que tal substituir o pudim depois do almoço, como eu fiz já há mais de 20 anos, por uma fruta, um pêssego que tem baixas calorias e é uma delícia, uma ameixa. Essas fontes naturais de açúcar não são só mais saudáveis, mas também elas vão dar nutrientes para o nosso corpo. Fibras, antioxidantes, anti-inflamatórios, para combater e prevenir o crescimento de células tumorais. Ouça essas informações, compartilhe esse vídeo e tome a tua decisão baseada nessas informações. Cada um escolhe o risco que quer correr, mas com essas informações, espera do fundo do coração que você faça escolhas mais conscientes para a tua saúde. Compartilhe então o vídeo nos grupos de WhatsApp, nos grupos de família, para que a pessoa possa escolher se ela quer continuar dando alimento para as células cancerígenas ou quer proporcionar um ambiente de saúde dentro do corpo. Eu quero te lembrar que pequenas mudanças podem ter um grande impacto na nossa saúde. E agora é o próximo alimento que, segundo a ciência, pode aumentar o risco de câncer. Além dos alimentos que eu mencionei antes, tem um outro alimento que passa despercebido, as bebidas alcoólicas. Sabe aquele vinhozinho que a gente adora no jantar ou aquela cervejinha gelada do final de semana? Pois é, o consumo regular de álcool está associado a um risco maior de desenvolvimento de vários tipos de câncer, especialmente câncer de mama, de fígado, de esôfago e de intestino. A ciência nos mostra que o álcool vai danificar o DNA das células, levando ao crescimento descontrolado que caracteriza o câncer. E não precisa ser uma quantidade enorme de álcool não para isso acontecer, tá? Mesmo o consumo moderado vai ter um impacto. Não é preciso cortar o álcool completamente da tua vida, a menos que você queira, é claro. Mas reduzir a quantidade já vai fazer uma grande diferença para a tua saúde. E sempre que possível escolha momentos para celebrar e relaxar que não dependam do álcool. Assim você cuida do teu corpo e descobre novas formas de se divertir e relaxar. E agora um outro alimento que as pessoas acham que é inofensível. Mas eu encontrei vários estudos científicos que têm uma relação com o risco aumentado de câncer. Já pensou nos alimentos enlatados? Aqueles vegetais enlatados, frutas enlatadas, que a gente guarda na dispensa para quando está com preguiça de fazer comida, milho enlatado, ervilha enlatada, até salsicha enlatada. Pois é, eles podem ser muito mais problemáticos do que parece. E o problema não está exatamente no alimento em si, mas o problema está na embalagem. Muitas latas são revestidas pelo bisfenol A, que vai passar para os alimentos. Então estudos mostram que esse bisfenol vai interferir no funcionamento normal das células e potencialmente aumentar o risco de câncer, especialmente de mama e de próstata. Então troque os alimentos enlatados por alimentos frescos. E se você gosta dos enlatados, olhe na embalagem, procure na embalagem, que ela precisa estar escrita, livre de BPA. Aí você pode consumir sem problema. Então a informação é a chave para a gente fazer escolhas mais saudáveis. Não é preciso eliminar, cortar tudo da sua vida. A gente tem que estar consciente dos riscos que a gente corre e tornar os nossos hábitos mais saudáveis. Pequenas mudanças nos nossos hábitos podem fazer uma grande diferença. Então que tal começar hoje? Que tal começar agora fazendo pequenas mudanças? Me conta aqui nos comentários qual é a mudança que você vai fazer na tua alimentação a partir de hoje, depois desse mundo de informações que eu trouxe aqui no vídeo. E o que você achou de descobrir que alguns alimentos do nosso dia a dia podem ter um papel tão significativo na nossa saúde e especificamente no risco de desenvolvimento de câncer? É surpreendente mesmo que aquele sanduíchezinho de presunto pode esconder um gatilho para o desenvolvimento de câncer. E o mais importante é lembrar que o poder de escolha está aqui nas nossas mãos. Cada vez que a gente escolhe o que coloca no nosso prato, a gente vai estar tomando uma decisão sobre a nossa saúde e nosso bem-estar. Não se trata de viver num mundo de restrições ou de medos, mas sim de fazer escolhas conscientes e informadas. Então pequenas mudanças nos hábitos alimentares vai ter um impacto enorme na tua saúde a longo prazo. Quero te lembrar mais uma vez, não é sobre cortar tudo da tua alimentação, mas equilíbrio e moderação. E é sobre substituir o que não serve mais para o nosso corpo, o que não traz nutrientes para o nosso corpo e trocar por opções que nutram o nosso corpo e a nossa alma. E o mais incrível é que a gente fazendo essas escolhas, a gente não vai estar apenas cuidando mais de nós mesmos, mas também a gente vai estar dando um exemplo positivo para todo mundo que está ao nosso redor. E que tal começar juntos essa jornada de escolhas mais saudáveis? Quero te convidar para transformar a tua saúde, um prato de cada vez, porque no final das contas, cuidar de si mesmo é o maior ato de amor que a gente pode praticar. Obrigada por assistir até aqui, espero que essas informações te ajudem a fazer escolhas mais saudáveis e a viver uma vida mais plena e feliz. Um beijo da Rô, até o próximo vídeo.